Bom, hoje vocês vão conhecer um pouquinho da Cruzeiro Contabilidade. A Cruzeiro é uma empresa séria, atuante no ramo da contabilidade há 31 anos. Iniciamos atividades em 1984. E o nosso slogan é Cruzeiro Contabilidade há mais de 30 anos, contabilizando amigos. Nossa empresa sempre prezou muito pela qualidade na prestação dos serviços contábeis. E desde 2009 participamos de um programa de qualidade de empresas contábeis, o PQEC. Em 2013 alcançamos, devido aos nossos esforços de todos os nossos colaboradores, a conquista da certificação ISO 9001. A dedicação e o comprometimento da diretoria, sempre atuante e visionária, foram fatores determinantes para a solidificação e o crescimento da empresa. Cujo foco sempre foi prestar o melhor serviço ao cliente e oferecer as melhores condições de trabalho aos colaboradores internos. A diretoria da empresa sempre foi composta pelos sócios José Carlos Pimenta e Sérgio Vanderlei Canavês. Mas atualmente conta com o forte apoio dos sucessores e filhos. Marcos, Juliano e eu, Roberta. Estamos todos sempre antenados com as mudanças legislativas e em busca da melhor tecnologia disponível no mercado para oferecer uma qualidade e um atendimento diferenciado aos nossos clientes. Considerando o mercado dinâmico e as várias alterações legislativas que acontecem a todo momento em nosso ordenamento jurídico, procuramos ao máximo manter nossos colaboradores treinados e informados para o bom atendimento de nossos clientes. E sua empresa está preparada para todas essas mudanças? Venha nos fazer uma visita, conhecer nossa estrutura moderna e comprovar o ótimo atendimento de toda a nossa equipe. Música Música Música